E aí pessoal, aqui quem fala é Felipe Crisbalas com mais um vídeo de Project Cars e dessa vez tô vindo aqui em Monza pessoal. Bem, tô fazendo a qualificação aí pra corridinha de 15 voltas que vocês conhecem aí e vamos ver o que vai acontecer mano, tô fazendo um tempo aí de 1,48, 1,500 por aí e vamos ver se eu consigo melhorar esse tempo mano, porque esse tempo não é bom o suficiente pra conseguir uma boa posição no grid mano. Na real a posição é boa, porém não é o que eu quero pegar lá pelo terceiro, terceiro, quarto colocado eu preciso diminuir um pouquinho mais meu tempo. Então vamos ver aí o que vai acontecer nessa corrida. Bem pessoal, fiquei aí em quinto colocado e vamos ver agora como vai ser essa corrida né pessoal. Acho que vai ser uma corrida boa porque a pista é boa mano, não é que nem aquela pista é da corrida anterior que eu sofri muito velho. Olha aí o meu carro infelizmente mudou de cor. Green Green Green. Gargada foi meio ruim. Gargada foi meio ruim. Deixa eu tirar a gargada aqui. Show, deu pra fazer, perdido minhas posições e tudo bem. Isso daí a gente vai pro pé. É, eu vou tirar o meu carro. Poxa, eu vou tirar o meu carro e eu vou ajudar o meu carro. Poxa, Fala, quea tarde. É muito bom. Me derrubar o meu carro, já me derrubou, já me derrubou, já me derrubou, já me derrubou. É muito bom. Eu hoffo. Bom, é muito bom. Caramba, mano. Que merda. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, ele tá voando. Meu Deus, cara. Cara, quase entrou na minha frente. E bora pro box aí que eu vou ganhar um box, mano. Clark também foi. Vou fechar aqui que eu já editei. É, mano. Tomei no... Tomei no rabo. Vai, solta meu carro. Tamo junto. Tamo indo. Infelizmente minha maquiagem mudou de cor aí, mano. Gostava muito do azul e não deu tempo de mudar, tá ligado? Mano, mas vamos usar uma pichinha muito legal, sem os osso. A gente vai ter que correr muito bem agora e eu vou correr. Correr o melhor possível. Vamos lá. 3 segundos do Clark 2 segundos do Clark Música Agora é só pegar um jato, hein? Que daqui não é não, hein? Quero achar um lugar bom pra passar, hein? Estar aqui seria bom, hein? Mas pode ser depois dessa cruz aqui, ó. Não, não vai dar. O carro dele fez melhor essa cruz. Agora eu estou limpo. Música 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 Isso é uma coisa ótima, você vai fazer isso nos próximos tempos. Eu não estou conseguindo passar pelo trânsito, o bagulho está foda. Vamos lá, passei um pelos blocos aqui e errei a saída de curva. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza, pelo menos passei mais um. Vamos lá. 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 E eu perdi tempo sem querer Que foda E eu perdi tempo Puta mano, que eu errei frio Aí fica foda Pneu gasta e tá foda fazer curva pra direita Mas pra esquerda ainda dá Pra esquerda também É, vou abrir a boletinha de outra E não vai dar pra passar o próximo não Infelizmente não é da Se a corrida fosse mais longa Talvez daria Chegar em quarto seria muito legal Mas não tá dormindo E aí 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 E aí